Olá outra vez, dando continuidade à elaboração da nossa identidade da propriedade, lembrando a identidade da propriedade define basicamente quem eu sou e onde eu quero chegar através de duas componentes que aqui a gente trabalhou como missão e visão, a gente vai começar e vai trabalhar agora a visão da propriedade. Antes de entrar na visão da propriedade, gostaria no entanto de fazer uma simples pergunta que você tem que responder contigo próprio. A tua missão está na mão? O texto da missão faz sentido? É um texto que é claro o suficiente a ponto que qualquer parte interessada que conheça a propriedade identifique que vocês fazem aquilo e ou querem fazer aquilo? Você acredita no que está no texto? Se qualquer uma dessas perguntas que eu acabei de colocar para você for é mais ou menos ou não, gostaria de convidar que você enxergue a importância, talvez não nessa atividade meramente acadêmica, mas quando vocês forem fazer a atividade, quando forem conceber a missão na vida real, eu gostaria de convidar vocês a pensarem quão importante é que aquele texto reflita aquilo que vocês verdadeiramente fazem. O texto da missão e da visão são talvez os dois textos que melhor devem ser trabalhados e cada palavra naquele texto deve ser interpretado por vocês de todas as formas possíveis até que vocês tenham convicção que todo mundo interpreta aquele texto da mesma maneira. Então vamos partir do princípio que a gente já sabe quem a gente é, que a gente já conhece a nossa missão, que a gente já sabe qual é a nossa razão de existência, para quem a gente faz, qual é o diferencial e assim por diante. Quem diz a missão da propriedade são vocês que trabalham na propriedade. Quem diz para que serve a propriedade são vocês que trabalham na propriedade. Não é definido pelas pessoas de fora. Naturalmente vocês definem por parâmetros externos. Então o convite ao pensarem na visão é mais ou menos esse. Vocês estão por um lado com a missão de vocês na mão. Então a missão de vocês deve falar do hoje. A missão de vocês fala do presente. A missão de vocês fala de como vocês estão hoje, qual é a razão de ser hoje e o que vocês estão lutando hoje já. Agora a visão, diferente dessa missão, ela já foca o futuro. O que vai ser a propriedade de vocês no futuro? Como é que vocês enxergam a propriedade daqui a 5, 10 anos? Ah, não enxerga? Será então que existe algum risco por aí? Nunca paramos para pensar em qual será o futuro de fato da propriedade? Pensar o futuro em 6 meses, em 1 ano, talvez traga um risco muito grande. Porque existem outras propriedades que pensam no horizonte de 5 ou 10 anos e começam a trabalhar hoje para chegar nesses 5 ou 10 anos. Se você não começar a pensar hoje, você vai começar a trabalhar por esse futuro que vocês dois, se a propriedade for um concorrente, vão disputar, bem mais atrasados do que essa propriedade. Então a ideia da visão de futuro é vocês a médio e longo prazo conseguirem definir onde vocês querem chegar e por consequência, quais são os grandes objetivos que vocês devem atingir para chegar nesse médio e longo prazo. Um ponto importante, percebam que nos exemplos que eu tenho tratado, eu digo 5 ou 10 anos, 3 anos. Lembram da diferença entre curto, médio e longo prazo? Que ela é situacional e depende de perspectivas? O convite de um planejamento estratégico, o foco deve ser, como a gente já falou, em médio e longo prazo. A ideia do longo prazo é que esse longo prazo deve estabelecer um horizonte temporal, em outras palavras, um tempo de um desafio para o atingimento dessa visão de vocês. Em outras palavras, se eu fosse comentar sobre a minha visão pessoal, o que eu quero atingir para a minha vida, não adianta eu dizer, por exemplo, eu quero ser, vou brincar, o professor mais magrinho da FAI. Se eu simplesmente falar que eu quero ser o professor mais magrinho da FAI, todo mundo vai acreditar que é possível, porque eu não disse em quanto tempo eu quero ser o professor mais magrinho da FAI. Agora, se eu disser para vocês que eu quero ser o professor mais magrinho da FAI em 6 meses, vocês acham que é possível? Eu não acho. Agora, se eu disser para vocês que eu quero ser o professor mais magrinho da FAI em, digamos, 20 anos, é possível? Não só é possível, como é fácil demais, né? Então, é justamente por isso que uma visão numa propriedade tem que ter um prazo. Vocês têm que dizer e deixar claro para todas as pessoas quem eu quero ser, que é a visão, ou seja, o que eu quero me tornar no futuro, e um prazo. Porque se as pessoas não têm um prazo, como é que elas vão dizer se é possível ou não? Como é que isso vai representar algo fácil ou algo difícil de ser atingido? A ideia da visão é que essa visão deixe claro para todas as pessoas o que a gente quer e em quanto tempo a gente quer. Se vocês não deixarem claro isso, eu nunca alterarei a propriedade com aquele grande sonho que eu posso tornar realidade. A pergunta é, quem então deve conceber esse processo de visão? Quem deve conceber a visão? Naturalmente, o exemplo da missão, isso é ponderado pelo poder de cada um dentro da propriedade. Então, se é uma propriedade com uma estrutura grande, digamos, 200, 300 pessoas, eu estou falando que essa visão deve ser consumida naturalmente pelos líderes, pelos gestores, pelos proprietários ou por qualquer outra pessoa que esses líderes e proprietários considerem fundamental para o futuro da propriedade. Agora, e as outras 200 pessoas, e as outras 300 pessoas, a gente vai deixá-las de par, fora desse processo? A gente tem que sim deixá-las a par do que está acontecendo e tem que fazer com que elas saibam para que existe aquela visão. Então, em algum momento no processo, vocês podem sim envolver outras pessoas, que seja através de conversas rápidas e pontuais em reuniões que vocês já fazem. Mas tomem algum tempo, talvez, para discutir um pouquinho daquela visão de futuro que vocês sonham para a propriedade de vocês. Porque ao discutir com outras pessoas essa visão de futuro, vocês compartilham e com isso envolvem as outras pessoas. Hoje, na minha missão, é o que eu tenho, eu quero ser. Mas lá na visão, não é só concretizar o que eu já busco e sim ser reconhecido por tal. A propriedade de cada um de vocês tem um destino e tem um futuro diferente daquilo que a outra propriedade pode desejar. Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho isso. Pergunta é, por que a gente vai se dar ao trabalho de pensar no futuro e definir uma visão? E lembrem-se que a visão tem que ter um horizonte temporal muito bem definido. Então, como é que querem ser vocês conhecidos e até quando querem ser conhecidos? Se vocês conseguem estabelecer de uma forma clara qual é esse grande sonho em palavras e qual é o prazo, é bem mais fácil para vocês controlarem o destino da propriedade. Uma vez que todo mundo já sabe onde quer chegar e, por consequência, consegue se enxergar dentro dos passos que devem ser necessários para que aquele destino, para que aquele sonho seja concretizado. Outra razão para a gente ter uma visão é que a visão desperta a necessidade da resolução de problemas presentes e futuros. Qual a ideia dessa necessidade? Como é que isso acontece? Como mágica? Não, de uma forma muito simples. A partir do momento que eu, como colaborador, como empregado, como gestor, como proprietário, já sei e tenho clareza onde a propriedade quer chegar no longo prazo, a visão tem que ser focada no longo prazo, e qual é a data para que essa visão seja atingida, é muito mais fácil olhar tanto para mim quanto olhar para as pessoas ao meu redor e chegar à conclusão de, opa, esse cara não está fazendo nada para chegar à visão. Opa, esse cara está trabalhando bem para chegar à visão, então a gente tem que aproveitar melhor essa pessoa. E uma vez que eu tenho essa clareza de onde a propriedade como um todo quer chegar, uma outra grande razão para a gente estabelecer uma missão alinhada à missão é que essa visão vai permitir evidenciar comportamentos dispersos e indesejados. Em outras palavras, se todo mundo na propriedade sabe que a propriedade tem uma visão de longo prazo e até 2020 quer ser a propriedade com melhor reconhecimento, digamos, pela comunidade onde ela está situada, e isso é um gigante desafio porque hoje existem várias propriedades melhores, todo mundo vai abraçar aquilo como sendo um grande desafio, desde que o desafio seja atingível naturalmente. E qualquer pessoa dentro da propriedade que não abraçar esse desafio vai ficar evidente, porque todo mundo vai desejar um futuro para a propriedade, enquanto essa pessoa dá a impressão de parecer estar com os braços cruzados, olhando para cima e nem um pouco preocupada com o futuro que todos desejam construir. Por isso que é importante o alinhamento, tanto na concepção da missão quanto da visão, dessa identidade e da propriedade, quanto em todos os processos, todos os passos do planejamento estratégico. Para a formulação da visão, ela deve ser clara em outras palavras. O texto, o texto já é difícil. Querendo ou não, a comunicação por texto é mais limitada do que a nossa comunicação. Essa missão, o texto, esse parágrafo é exemplo da missão também e a visão que se torna mais importante ainda, porque a visão ninguém conhece, a missão as pessoas já trabalham. A visão é construída, é um sonho explicitado. Esse texto deve ser claro a ponto de qualquer pessoa deve ser capaz de ler esse texto e não ter dúvidas. Se a gente precisa explicar verbalmente o que está no papel, essa visão não é clara. Então, atenção, o texto que vocês vão propor daqui a pouco tem que ser claro. O texto também tem que ser abrangente o suficiente. Não adianta você colocar uma visão que deixa de fora muitas coisas que você quer desenvolver na propriedade. Então, vocês têm que ter uma abrangência ideal nessa visão. Também não pode ser uma visão que vocês dizem que até 2020 vão abraçar o mundo e vão se tornar os mais importantes no mundo, enquanto vocês têm dificuldade para se tornarem já os mais importantes na cidade onde vocês atuam. Então, lembrando, tem que ser pragmática. Uma missão, ela tem que ser motivadora. Ela tem que gerar para todas as pessoas um desafio. Se ela não representar algo que realmente seja um desafio para as pessoas, as pessoas vão ignorar. Agora, atenção para o outro lado também. Existem visões que muitas vezes são definidas como tornar-nos a melhor propriedade da América do Sul. Pelo amor de Deus, a gente é pouco conhecido ainda em Londrina, a gente vai pensar na América do Sul? Não. Vocês vão estabelecer uma visão que represente de fato um desafio. Então, eu quero ser, atuo hoje em Londrina, mas até 2020 eu quero ser conhecido como uma boa propriedade no Paraná. Tudo bem, isso é possível, com muito trabalho. Desde que seja atingível, essa visão, ela é extremamente adequada. A ideia é que a visão, uma vez compreendida por todas as pessoas da mesma forma, então lembrem-se que o processo da missão, onde vocês devem conversar bastante sobre ela, para a visão vale também. Devem conversar bastante com as pessoas, partes interessadas, sobre se aquela visão é uma boa visão ou não. Se uma vez ela for bem compreendida, ela servirá de inspiração e motivo de orgulho para todas as pessoas dentro da propriedade rural. A ideia é mais ou menos assim. Se todas as pessoas sabem onde a empresa quer chegar, todas as pessoas reconhecem aquele desafio, todas as pessoas se motivam para atingir aquele desafio, e tudo o que a propriedade como um todo venha a atingir, eu, por mais que eu tenha feito um pedacinho daquilo, me tornarei parte. E é muito bacana porque, querendo ou não, a visão, a missão e a visão também, a missão não vou deixar de fora, mas a visão, ela traz, querendo ou não, essa inspiração e faz com que o senso individual de cada pessoa na tua propriedade se sinta parte daquilo. Então, eu faço a diferença nessa propriedade não é só porque eu recebo o meu salário no final do mês. O salário é um prêmio, digamos assim, pela inspiração e pela motivação que eu tenho em querer fazer com que essa propriedade se torne melhor. A ideia da visão é que ela, justamente por inspirar e trazer orgulho para todas essas pessoas, norteia a organização, norteia essa propriedade, pode nortear até a gente como pessoa para sabermos o que devemos fazer e atingir essa visão a médio e, principalmente, longo prazo. Essa visão deve ser amplamente comunicada para as pessoas, principalmente internas, funcionários, quanto para as partes interessadas. Então, uma vez que vocês definirem a visão para a propriedade de vocês e aquele texto, assim como a missão, representar claramente o que vocês querem se tornar, dediquem bastante tempo, não apenas para passar para as pessoas ou colocar uma frase bonita, um papel bonito na propriedade de vocês, e sim para ler o papel e interpretar o que está no papel e garantir que nenhuma pessoa tem dúvidas quanto aquilo que está no papel. Vamos, então, começar a concepção da visão para a nossa atividade e para a continuidade da próxima aula que vocês terão presencial. Atenção que a próxima aula não pode acontecer sem a missão e a visão estabelecida. Vocês terão algum tempo, talvez, para conversar sobre essa missão e a visão, mas é imprescindível que vocês tenham clareza e acreditem naquilo que vocês colocaram. Então, uma visão, lembrem-se, ela tem que ser clara, ela tem que ser detalhada, ela tem que motivar as pessoas e ela tem que deixar claro um horizonte temporal para que aconteça. Então, antes de partir ou pedir para que vocês concebam essa visão, eu gostaria de trazer um exemplo. Lembram daquela visão que a gente abordou, daquela missão que a gente abordou agora há pouco sobre a propriedade rural integrada à BRF com outras culturas? Então, imagine aquela mesma propriedade agora no futuro. O que aquela propriedade gostaria? O que aquela propriedade deseja? Então, digamos que aquela propriedade, depois de um processo, o gestor ou o proprietário conversou com as pessoas, bolaram um texto, concordaram no texto, eles falaram que até 2018 seremos reconhecidos como a propriedade rural de maior produtividade e qualidade da região central do Estado. Vejam que essa visão, ela deixou bem claro e deixou bem delimitado o que a propriedade quer se tornar e ser reconhecido por fora, inclusive qual é a área de atuação. Então, uma boa visão, ela deve deixar claro o que vocês vão atingir dentro daquele horizonte temporal e em que aspecto, e em que espaço geográfico, e em que condições. Uma visão, ela remete ao futuro, uma visão remete a algo que não temos, mas sabemos que é possível atingir. A pergunta é com você agora. Qual é a tua visão para a propriedade? Qual é o grande objetivo da propriedade? E quando esse grande objetivo deve ser atingido? Então, aqui a atividade, ela vai trazer e convidar vocês a pensarem em dois pontos diferentes. O primeiro é, o que vocês querem se tornar? Qual é o diferencial e como vocês serão reconhecidos por fora? E qual é a abrangência disso? Porque eu me tornar um bom professor é diferente me tornar um bom professor no Paraná do que me tornar um bom professor no mundo, por exemplo. E a segunda coisa é, qual é o tempo que vocês optam por atingir aquilo? Então, o convite que eu faço para vocês, antes da gente partir para a próxima etapa, é trabalhem e identifiquem e criem uma visão de vocês. Estabeleçam um horizonte de tempo, me digam um ano que vocês querem atingir isso. Sugiro que esse horizonte de tempo não extrapole seus cinco anos. Principalmente, nunca pensamos em um planejamento estratégico, porque é muito difícil a gente imaginar o que a gente quer se tornar quando esse horizonte se torna mais longíquo e a gente não está acostumado a pensar em um planejamento estratégico. E coloquem nesse grande parágrafo também como vocês querem ser reconhecidos pelas partes interessadas na propriedade de vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto